Agora, antes, o que você fazia antes da aula de hoje? Você aprendia os sons soltos e ficava com medo de falar. Porque achava que era uma informação, quantidade de informação que você nunca ia conseguir reter. Agora, o que você entende? Você entende que você vai sempre partir de um ponto que você conhece, dos sons que você conhece. Porque se você não fizer isso, você vai sucumbir à quantidade de informação. Então, vamos aqui com a nossa listinha. Eu vou começar com a letra E em francês. E eu não vou deixar aqui o slide muito tempo, eu vou pondo e tirando, porque o que importa é a prática. Eu preciso que você faça comigo. Me conta aqui nos comentários se você está repetindo comigo, tá? Não esquece de começar a me seguir. Então, para fazer a letra E, a gente vai partir de um som que você conhece, que é a letra O em português. O bem fechadão, como O de olho, ovo, o, o. O que eu faço para falar o O? Eu faço boca de O, e é isso que você vai fazer. E agora a gente vai parar para perceber o que acontece. Quando eu faço o som do O em português, a minha língua, vamos imaginar que aqui sejam os meus dentes, e aqui é a minha língua. A minha língua encosta nos dentes de baixo, por trás. Ela não faz isso? Faz aí. Para fazer o som do O em francês, qual é a diferença? Desculpa, eu falei exatamente o contrário do que eu ia falar. Para fazer o O, a minha língua se retrai um pouquinho. Ela faz assim, os dentes estão aqui. Ela faz assim, O. O, para fazer o O, eu encosto a ponta da língua nos dentes. O, a boca é igual, ó. O, 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 O. Eu mudo o som apenas fazendo isso aqui com a minha língua. Você vai precisar de prática. É bem provável que em uma única vez que você teste fazer, você não se sinta à vontade ainda com isso. Mas agora você conhece o caminho. Então, você vai pegar palavras em francês que tenham esse som de ã, ã e vai ficar repetindo essas palavras. Ah, onde que eu vou achar essas palavras? Aqui no meu canal, assistindo vídeos, você vai achar um monte delas. São os sons mais usados em francês. O que que eu fiz? Partimos aqui de um som que você conhece. Fizemos uma adaptação e chegamos a um som que você não conhece. A mesma coisa a gente vai fazer com a letra U. Só que com a letra U a gente vai partir da letra I. Então, você vai imaginar que você vai fazer I, I. Só que eu quero que você faça isso com o biquinho. Você fala I, fazendo o biquinho quase como se fosse assoviar. I, I, I. E assim sai o nosso I no francês. I. Não precisa ter vergonha de fazer biquinho, tá? Se tiver com vergonha, se tranca aí no banheiro, mas faz comigo. I, I, I. E assim chegamos. Então, a prática, tá? De novo. Eu vou pular aqui pro R. O R, o que a gente precisa fazer? Perceber. Eu já dei um spoiler antes, né? Que a gente não vai usar a ponta da língua. Mas a gente vai usar o fundo da garganta. Então, se você imaginar, por exemplo, tem uma caçinha de pipoca. Alguma coisa presa aqui na sua garganta. E você quer tirar? Você vai fazer. É aí que deve vibrar. Não pode ser muito forte, porque senão vai te machucar. Então, eu quero que você fale. Rato. Rei. Forçando um pouco essa vibração aqui atrás da garganta, sem usar a sua língua. Rato. Rei. Tô falando com sotaque francês. Ré. Que nem a música da Edith Piaf. É assim que você vai treinando. Você vai brincando com os sons. Não adianta você querer dominar tudo de uma vez. Isso não vai acontecer. Não é goreando não, tá? É porque não existe mágico mesmo. Aí a gente vai partir aqui por sons nasais. Existem três sons nasais em francês. Escritos de cinco formas diferentes. Eu gosto de explorar os sons nasais a partir de experiências humanas. O que seriam experiências humanas? A gente vai sempre pensar em alguma situação que você provavelmente já viveu. Se você é guloso ou gulosa como eu, você já deve ter pego uma batatinha quente, enfiado na boca, e aí a batatinha tava muito quente. Aí você faz... Esse é o primeiro som nasal que é escrito... A-N ou E-N. On, on. É o som on. A gente tá partindo aqui de uma experiência. Uma experiência que não é da língua francesa. Não existe eu levo jeito ou não levo jeito. Existe eu tô brincando disso ou não tô brincando. Segundo som nasal, que se escreve I-N ou U-N. A gente faz assim, ó. An, an. Abre um sorriso amarelo. Bem falciane. An, 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 an. E aí manda o som pra trás do nariz. Eu tô com o nariz entupido, deve estar uma beleza, né? E o último você já conhece, porque é o som da palavra avô, por exemplo. On, on. Esse a gente tem em português. É como se estivesse fazendo um mantra, uma meditação. A gente busca referências em experiências humanas, coisas que você já deve ter vivido, pra você não ficar tentando falar o som solto. Isso te mostra o caminho. Em boca dura, posição da língua, onde eu sinto vibrar o som e prática. Cada uma dessas coisas que eu tô te falando vai ativar alguma dessas percepções. Ah, faz isso com a língua. Posição da língua. Abre a boca como se você fosse falar tal letra e fala tal outra. Abertura da boca. Imagina que você tá com uma casquinha de pipoca presa na garganta. Ponto articulatório. Então a gente tá justamente colocando essas coisas em ação sem que você tenha que ficar raciocinando a teoria disso. Abertura da boca. Abertura da boca. Abertura da boca. Abertura da boca. Abertura da boca.